Arumoto Car, o seu canal de variedades. Deixa eu ir do lado desse caminhão, deixa eu mandar ver aqui, ó. Não deu pra ver, vamos embora. Ah, que sedane, a hora que vier um carro, ele tá vindo. Vambora. Caramba, como tem caminhão nesse negócio. Ali na frente não vai dar, não. Tá vindo uma moto aqui atrás de mim também. Deixa eu prestar atenção aqui agora. Acho que na reta ali vai dar pra ultrapassar esse caminhão também. Vou deixar a moto passar, vai lá, ele tá com mais pressa. Passa na curva, eu não vou fazer. Quer dizer, nessa curva que é mais perigosa, né? Perigosa em termos de visão que não tem. Tem essa reta aqui, mas tem duas saídas ali, entradas do bairro. Que é esse aqui, ó, essa aqui. E outra mais na frente, que é bem movimentada. Sempre tá saindo alguém. Então a ultrapassar aqui já é errada e perigosa. Tá saindo uma moto. Agora eu vou. Eita, o caminhão. O caminhão. O caminhão saiu de alguma coisa, ele jogou pra cima de mim. Ele também tá ali ainda. Olha lá dele, né? Ó, o cara foi ali. Deixa eu ir também. Agora eu não vou mais, porque aqui não é muito legal. Aqui é um pedaço perigoso. E aqui tem muito caminhão, porque eles vêm lá da serra, lá em Igarapé. E traz o minério aqui pra colocar no trem aqui, no embarcador aqui, perto da cidade de Mário Campos. Vamos lá, vou... Um pouco na frente, se der o ultrapasso. Aqui é bem perigoso. Se inscreva no canal, deixe seu like. Eu sou o Gerardo Atherton, o canal Era Motocar. Isso aí. E você, na garopa. Como sempre, meu abraço a todos os inscritos. E aos novos inscritos. Deixa eu ver aqui. Ah, vamos para. Vamos que vamos, vamos que vamos. Aqui, viu? Aqui não vai dar nada. Aqui ele vai estar muito próximo da curva. Aqui é o bairro Parque Ipiranga, em Betim, viu, gente? Lá embaixo é a coluna Santa Isabel, lá à direita, lá embaixo. Vamos ver se no quebra-molas ali eu consigo ultrapassar esse caminhão. Aos poucos vamos passando um, passando outro. Vamos fazer minhas ultrapassagens aqui, né? É, vai dar sim. Está vindo o carro ali, mas vai dar sim. O importante é o carro me ver. Se o carro me ver, ele não vai me atropelar, né? Só se o cara estiver muito doido, né? Já dá para ver a coluna Santa Isabel ali na frente, Citrolândia, e passar esse quebra-mola. Agora eu vou embora. Vamos que vamos, porque depois tem uma curva e não vai dar mais. Isso. Vamos nessa. Fazer a curva aqui mais na manha, mais devagar, porque se escorregar aqui, já era. É caixa. Essa curva aqui é a curva mais perigosa dessa estrada. Não, tem uma outra... Tem uma outra curva bem perigosa também, pouco depois da coluna Santa Isabel. Acho que é mais perigosa que essa. O nosso túnel aqui. Aqui tem um túnel de árvore. Lembrando o túnel de bambu lá próximo do aeroporto de Salvador. E só quieta, por gostoso. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Eu queria só mostrar essas ultrapassagens aí para vocês. Muito obrigado. Thank you very much. Muchas gracias. Merci. Fui. E aí E aí E aí E aí Obrigado.